Olá, investidores e investidoras do Modalmais! Nesse vídeo, nós vamos aprender a acessar o simulador da plataforma TREED. O simulador do TREED é 100% gratuito e permite os investidores se familiarizarem e testarem todas as funções sem a preocupação de abrir posições acidentais. Para acessar o simulador do TREED é muito fácil. Primeiro, você precisa abrir a sua conta no Modalmais, Contratar e Instalar a sua plataforma. Caso ainda não tenha contratado a sua, eu vou deixar um vídeo mostrando o passo a passo de contratação e login aqui do lado. Após realizar a instalação e o login na sua plataforma TREED, basta pressionar o atalho Ctrl L ou clicar no ícone em formato de pessoa na parte superior da tela e, em seguida, selecionar a opção Conectar. Aqui, você pode alterar do ambiente corretora para o ambiente simulação. No seu primeiro acesso, a plataforma irá apresentar algumas mensagens de confirmação e basta confirmá-las para que os dados de login e senha de simulação sejam criados. Em seguida, a plataforma preencherá os dados do simulador de forma automática e os manterá salvos para os seus próximos acessos. Você também receberá esses mesmos dados no seu e-mail. Feito isso, você já estará logado na sua conta simulação. Um jeito rápido de conferir o ambiente é verificar no canto inferior esquerdo a presença de um ícone de uma bolinha laranja com um S no meio. Pronto! Você já está conectado e apto para testar a sua plataforma. Para outras dicas de utilização e configuração da sua plataforma, não deixa de conferir o nosso vídeo de configurações e ajustes de layout. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal do Modal Mais e receber os melhores conteúdos traders do Brasil. Um grande abraço e até mais!